Pessoal, e agora ao vivo, né, aqui em Campo Grande, direto do bairro Taverópolis, um idoso foi encontrado morto. A polícia investiga a morte natural, mas que esse homem vivia em condições sub-humanas, desde humanas, na verdade. Luan Martins está ao vivo aqui no Balanço, tem mais informações. Bom dia, Luan. Oi, Rodrigo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral nesta terça-feira. Exatamente esse senhor de 80 anos que foi encontrado morto nesta residência aqui, como a gente pode perceber, ó, sem nenhum tipo de saudável, né, essa casa, casa suja, não tinha banheiro, água encanada, viu, Rodrigão? Segundo a polícia civil que veio até o local, o homem, o senhor foi identificado como Valdir Vicente Farias, de 80 anos, e segundo a polícia civil, ele teria morrido já há cerca de 24 horas, viu? Os policiais vieram aqui, então, conversaram com testemunhas, com alguns vizinhos, pra saber a rotina desse senhor, mas segundo os moradores, ele tem quatro filhos, mas ele vivia aí nessa situação de abandono por parte dos filhos. Eu tô com o delegado, o delegado Camilo, que tem Uber, ele que tá ao vivo aqui no Balanço Geral e vai conversar com a gente ao vivo. Doutor, eu queria saber, primeiramente, vocês chegaram aqui, quais foram as impressões que vocês encontraram dentro da casa? Bom dia. O imóvel, bastante sujo, né, totalmente inapropriado pra qualquer pessoa residir no seu interior, né, é mais um fato que nos chama atenção envolvendo pessoa idosa, né, recentemente nós tivemos uma situação parecida lá no bairro Selina Jalad, e agora nos deparamos com essa situação. Não é um ambiente apropriado pra nenhum ser humano residir, muito sujo, com fezes de rato, espalhados pelo imóvel, não tem geladeira, só uma tubaína, algumas bolachas e leite, né? A gente se pergunta, como que uma pessoa, como que um ser humano mora num local com essas condições? O senhor me disse que, conversando com alguns vizinhos, ele tem familiares, tem filhos, né? Sim, as informações que recebemos aqui no local indicam que sim, ele possui filhos que moram aqui na capital, esses filhos serão intimados pra que a gente possa entender o histórico familiar, o que aconteceu de fato, como que era a relação dos filhos com essa vítima, pra gente poder entender e fazer um prognóstico aí no bojo do inquérito policial. O senhor, ele tinha uma lesão no nariz, né, quando vocês chegaram e encontraram essa lesão no nariz? Veja, sobre a causa da morte, nós não podemos fazer uma afirmação agora, é muito no início, quem vai poder indicar qual foi a causa da morte é o médico legista. Agora, pelos sinais que foram encontrados aqui na vítima fatal, tudo indica que seja morte natural, né? Mas, como eu disse, vamos aguardar o médico legista fazer a necropsia pra poder fazer uma melhor avaliação e poder dar uma confirmação da real causa da morte desse idoso aí. Só pra gente finalizar, como que vai funcionar as investigações agora? Primeiramente, eu gostaria de fazer um alerta para a população que todas as vezes que constatarem um vizinho, um amigo, um parente em situação de abandono, seja lá qual for a condição, se idoso ou não, que denunciem. Podem, o sigilo vai ser resguardado, não precisa se identificar, pode denunciar a via de esquecem, ou pode comparecer a uma delegacia, ou pode fazer uma ligação anônima, não tem problema. O importante é que se a pessoa se deparar com uma situação dessa, denuncie, não deixe que a pessoa fique nessas condições, né? E aí acaba ocasionando uma situação como essa aí, desse idoso que acabou vindo a óbito, cuja causa ainda a gente não sabe. A partir de agora, investigação, vamos instaurar um inquérito policial para apurar a causa da morte inicialmente e, posteriormente, se houve ou não abandono e, caso tenha ocorrido o abandono, se é possível imputar essa responsabilidade a alguém. Doutor, eu agradeço muito as suas informações. Rodrigo, só para a gente finalizar então, a vítima foi identificada como Valdir Vicente Farias, de 80 anos, que foi encontrado no início aí da manhã, nessa casa totalmente abandonada e sem condições de higiene, como o delegado falou para a gente, viu? Eu volto com você. Obrigado, viu? Luan Martins, direto aí do bairro Taverópolis, Rua Tiradentes, Polícia Civil nesse momento e também a perícia, número 2547, hein? Aqui em Campo Grande, mais uma situação de abandono e o que a polícia vai investigar agora, não é o primeiro caso que o doutor Camilo está à frente das investigações, como que filho ou filha pode abandonar o próprio pai ou a própria mãe numa altura da vida, né? O pai e a mãe que sustentaram, educaram, fizeram de tudo para dar uma criação digna para um filho, para uma filha e chegar a tal ponto e morrer, pessoal, sozinho, sozinho, sem ninguém em torno. Meu Deus do céu! Gente, daqui a pouco eu volto com mais informações.